E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sam e hoje estamos aqui pra mais um vídeo. Dessa vez começando aí no modo sobrevivência no Going Medieval, como vocês podem ver agora. Vou dar o seguinte aqui, tá? Eu não sei o que que tava acontecendo, eu... Aqui aparece... É, a mesma coisa que a gente... Não. Olha só. Mas deixa lá. A gente faz isso aqui, vamos mudar aqui pra Samtia. Certo. Vou botar aqui no grande. Eu não sei se eu deixo no vale, vou botar na encosta de novo. Vou botar na encosta de novo, porque eu preferi... Eu achei legal a encosta, sabe? Só não vi muita coisa de se fazer. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos caras. A gente tem um cara aqui que é bom em manejo de animais, mas ele não tem muita coisa. É bom em intelecto também. Ele vai ser o pesquisador e o cuidador de animais. Botânica, até agora não tem ninguém. Esse aqui é bom em culinária. É bom em ferraria, é bom em carpintaria também. Esse aqui faz o quê? E confecciona bem item de madeira, né? É, velho. A gente tá ruim... Ali em... Botânica. Ela é boa em construção. Ela vai ser a construtora. Beleza. Beleza, galera. Chegamos aqui. Eu já dei uma observada no terreno. A gente tá com um terreno bem legal. Melhor do que no episódio anterior, eu acho, né? Eu acredito que esteja bem melhor. E eu já coloquei eles aqui pra tirar essas paradas aqui, ó. Dessa vez, como vocês lembram que eu falei, né? No episódio passado. A gente vai fazer umas coisas bem compactas. Muito compactas mesmo. Vai ser a nossa sina aqui pra esse episódio. Aqui eu já vou colocar pra eles construirem alguma coisa, ó. Construir um aqui. Porque aí a gente já fica suave na questão. Nessa área aqui que eu tô limpando... Faltou limpar até mais ou menos aqui. É... Vai ser o estoque. Saca? Então, eu não vou fazer mais aquela parada de casinhas pra... Um e o casinha pra outro. Por quê? Ainda não saiu nada sobre relações sexuais. Os aldeões ter família ou algo do tipo. Então, não tem necessidade. Eu só tô perdendo tempo e recurso. Fazendo casinhas bonitinhas por questão de estética. Né? Eu vou continuar me voltando bastante pra estética. Porém, menos. Né? Eu acho que... É... Menos vai ser mais interessante. Certo? Vamos colocar aqui mais um. E... Já vamos colocar, desde já, um estoque aqui. Vou deixar ele terminar de cavar. Que aí eu boto o estoque. Pronto. Esse estoque... Eu vou fazer de uma forma... Ele vai ficar aberto. Ele não vai ficar fechado. Certo? Então, o que é que eu penso? Eu vou botar aqui pra eles construirem já. Mesmo que provisoriamente... Isso aqui, ó. Pronto. Construíram. Certo, galera. Agora... Agora que venho. Construí aqui a mesa de pesquisa. Vou pesquisar o que importa. Que é... Arquitetura... E agricultura. Agora eu já posso deletar essa mesa de pesquisa. Ou melhor, eu vou guardar. Vou remover ela, tá? Vou remover. Pronto. E a gente não precisa construir outra. Ela vai ficar guardada. Né? E aí, aqui... A gente já pode construir... De fato... O que eu quero. Que é o estoque. Só que o estoque... Esse estoque... Ele não vai ser... É... Coberto. Ele só vai ser coberto mesmo por... Por... Por telha... Essas paradas. Não vai ter cobertura dos lados. Não vai ter parede. Entendeu? Vai ficar assim. Hum... Ok. Agora... Eu vou me preocupar um pouco mais agora... Em cavar as coisas aqui. Eu acho que vai ser rápido também. Eu quero cavar... Deixa eu ver. Eu quero que seja cavado até cá, velho. Será que eles conseguem cavar isso tudo? Rápido? Eu não sei. Mas... Por enquanto... Eu vou deixar eles fazendo isso aí. Beleza, galera. Beleza. Terminar aqui. A gente ficou uns 3 dias fazendo isso aqui ainda. Eu botei uma escadinha cá. Pra gente poder subir. Qual a ideia? Vamos dar uma pausa aqui simples. A ideia, basicamente... É a gente poder usar esse platô aqui... Como uma linha de defesa. Saca? Uma linha de defesa não. Uma área de construção. Vai ser mais ou menos um prédio. Por assim dizer, né? A gente vai ter aqui a área principal. Que vai ter algumas coisas. Por exemplo, já vou aproveitar que tá perto do estoque. Que tá do lado do estoque aqui. E a gente vai usar isso a nosso favor. Né? Eu tô vendo que provavelmente a gente vai ter que fechar o estoque. Tá? Provavelmente a gente vai ter que fechar o estoque. Então, eu vou ter que tirar isso aqui de cogitação. Por quê? Não adianta de nada a gente querer algo... Desse aspecto. Sem nem sequer pensar na segurança, né mano? Sem pensar na segurança não dá. Por quê? Não adianta de nada eu fazer aqui e querer uma passagem pra cá. Sendo que os invasores podem passar por... Pular a cerca simplesmente. E depois entrar no nosso assentamento sem nem sequer ter nenhum empecilho pra isso acontecer. Então, a gente vai ter que pensar muito nisso. Pelo menos por agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser tudo, 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 tudo fechado. A entrada do estoque vai ser... Pode até ser por fora a entrada do estoque. Mas eu não quero deixar por fora exatamente por conta disso. Porque os invasores vão por onde é mais fácil pra eles entrar. E a ideia é... A única passagem que seja pra esses invasores... A gente ter várias armadilhas pra eles nem sequer conseguir passar direito. Sacou? É mais ou menos isso. Eu tô pensando nesse negócio porque assim... Se a gente não fizer nada disso, a gente vai acabar se perdendo. Então, já vou começar a construir aqui a estrutura. Que vai ser completamente em parede de calcário. Lembra que eu falei no episódio passado que a gente não tava conseguindo ver a parede de calcário? Pois é. Acho que foi bug do jogo. A temporada passada foi toda bugada. Vamos fazer aqui... A ideia é usar todo esse... Essa estrutura que a gente cavou. Eu deixei aqui um negocinho pra gente poder não passar, né? Pra gente poder ter um pouco mais de espaço de construção. Aqui, eu vou ter que botar a porta normal por enquanto. Deixa eu contar. Tá uma porta aqui. Certo. Vou ter que colocar uma parede aqui também. E vou ter que botar essa parede meio que subindo. Vamos ver. Acho que eu posso colocar dois, né? Deixa eu dar uma olhada. Pronto. Dá pra colocar dois que fica... Mais ou menos centralizado. Não completamente, mas fica mais ou menos. Vamos botar o piso. Enquanto a gente não completar isso, a gente não vai... Simplesmente... A gente simplesmente não vai aceitar que ninguém chegue até nós. Você vê que não tem nem espaço ali, né? Ó a merda aqui. Vamos colocar aqui. Na mesma linha da porta. Pronto. E aí, agora a gente consegue colocar as paradas pra construção. O problema aqui agora é esse, ó. Por quê? Tá na mesma linha. Tá na mesma linha e tá chegando até aqui. Qual o problema? Olha aí. Distância máxima de 10. Então, eu vou ter que colocar um no meio. Beleza. Vamos deixar eles construírem aí e já a gente volta. Já tá em quê? Quantos minutos o vídeo tá? 10 minutos. Mas eu acho que eu consigo diminuir um pouco esse tempo aí, tá? Então, pessoal. Como eu tava falando. Tô no modo sobrevivência. Não vou aceitar ele porque... É... A gente não tem defesa ainda, tá? Vamos fechar a porta pra ele. Infelizmente, a gente tem que fazer isso porque... É questão de sobrevivência, sabe? É questão de sobrevivência mesmo. A gente não tem condições de arcar com... Com as... Com os... Com o ataque agora, sabe? Então, foi o que eu falei na primeira temporada. A gente tem que ser meio que frouxo aqui nesse... Nesse modo. Porque, meu amigo... Se você tiver noção de quanta gente vem pra atacar três pessoas... Você entende o porquê de eu simplesmente negar esse cara de entrar aqui pro nosso... Pro nosso reino. Porque a gente ia tomar ali uma surra, cara. Mas é... Não seria uma surra só... É uma surra, não. É uma surra, tá ligado? Uma surra de verdade. Aquela surra de... Filho chorar e manão vê, filho. Beleza, galera. Beleza. A gente terminou de construir. Já já eu mostro. Mas antes eu vou mostrar isso aqui, ó. Eu fiz aqui uma programação de atividades pra eles, ó. Que foi basicamente o seguinte. Eu botei nas funções principais, né? Algumas que eles sabem muito bem. Por exemplo, criação de animal, eu botei no 1, né? Junto com convalescência e os demais. Nesse daqui, coloquei 1 em convalescência. Coloquei 3 no cultivo, 2 na colheita e 1 em criação animal. Que não demanda muito tempo dele. Pelo menos ainda. E coloquei 4 em corte de plantas. Ou seja, quando ele não tiver fazendo nenhum desses, ele vai lá cortar a árvore. Aqui, eu botei 1 em caça. E... 2 em supervisão e transporte. E 3 em pesquisa. Né? Quando ele não precisar ficar transportando nada, ele vai lá e pesquisa. O de baixo, eu coloquei aqui construção. É... 2 em... Prioridade 2 em construção. 4 em mineração. 3 em culinária. E por hora é só. A gente não precisa das outras funções ainda. Certo? E agora, vamos mostrar aqui mais ou menos como é que tá ficando. Na verdade, como é que ficou, né? Uma construção cara. Muito cara. Que eu fiz assim de início. Mas como a gente não é atacado quando a gente não... Não aceita as pessoas, geralmente. É... A gente teve tempo pra poder construir isso aqui tudo. Beleza? A partir daqui, a gente pode até tentar arriscar de... Criar treta com os outros. Mas eu não vou fazer isso ainda porque... Eu pretendo morar daqui... Essa parte. E fazer na entrada várias armadilhas. É... Eu não vou permitir que ninguém passe. A não ser que passe pelas armadilhas. Aí sim, eu vou começar a aceitar as pessoas que vieram... E fugindo de outros grupos. Entendeu? Depois... Antes disso, eu não faço isso. Sacou? Então... Eu tô pensando se eu faço isso... Antes do próximo episódio. Eu faço durante o próximo episódio. Pra vocês verem como é que eu tô fazendo, né? Eu acho que eu vou fazer assim. Vou gravar o próximo episódio fazendo essa parada pra vocês verem. Beleza? Então, a construção ficou assim. Eu fiz aqui essa parada de ladinho aqui, ó. Que aí a gente pode criar... Botar um arqueiro aqui. Que ele consegue atirar em quem tá aqui embaixo. Lembrando que aqui tem seis janelas, né? Que também dá pra ver quem tá aqui. E isso é até bom. Eu tava pensando até em colocar janela aqui, ó. Vou colocar pra eles construírem depois aí. Essas janelas. Aqui duas janelas aqui do ladinho. Que aí ele já vê que a gente vê aqui já... Sem toaço. Certo? Aí eu vou organizar tudo. Porque eu botei o coxo aqui. Meus animais tão com fome. Os ladinhos tão exaustos. Né? E a gente precisa agora depois... Normalmente no próximo episódio. A gente vai organizar os cômodos direitinho. Que até agora tá... Vento puro. Os cômodos. Então... A gente vai pensar direitinho o que é que vai fazer. Aqui provavelmente vai ter uma mesa. Uma grande mesa ali pra gente poder... Travar as coisas. A cozinha não vai ser por aqui. Eu vou querer expandir pra cá, pra trás, ó. Vou pegar essa área aqui toda. Que é barro puro, sabe? E vou tentar construir alguma coisa aqui pro lado de cá. Vai ser mais ou menos daqui até aqui. Né? Nessa linha. Aí vai dar espaço pra cozinha. Vai dar espaço pra biblioteca. São as primeiras coisas que a gente precisa fazer de importante. Essa área aqui a gente ainda vai crescer, tá? Vai ter uma torre aqui em cima. E eu tô pensando, sinceramente, se eu não faço uma biblioteca na torre. Eu acho que fica muito interessante ficar aparecendo aí a torre do mago, né? Lá de... Do filme de Warcraft, pra quem assistiu. Eu acho bem legal. Eu vou tentar... Eu vou pensar em fazer isso aí, tá? Essa torre, grande torre, biblioteca. Que eu acho que vai ser interessante. Enfim, é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Valeu, falou, aquele beijão e fui!